Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao meu bedroom office. Esse é o meu home office, assim, eu gosto muito de trabalhar aqui, eu tenho um cantinho todo preparado, iluminado, especialmente para fazer vídeos para vocês. É aqui que eu faço vídeo, eu tenho o meu escritório também, mas eu gosto muito de gravar aqui porque a iluminação é muito boa, então vocês sempre vão estar me vendo por aqui, até que eu mude ou transforme o meu escritório, né, deixa ele todo preparado como um estúdio. Mas, enfim, a gente está aqui para falar hoje sobre perfil do Instagram, né? Ah, eu já ia me esquecendo, se você não é inscrito, por favor, se inscreva se você gostar desse vídeo, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você tenha a notificação, né, para que o YouTube mante a notificação para você dos nossos próximos vídeos, e a gente possa estar aqui juntinho nos próximos temas que a gente vai abordar aqui no nosso canal. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que muita gente ainda tem muita dúvida sobre isso, e eu acho importante a gente estar comentando sobre isso aqui, que é a seguinte pergunta, eu devo criar um novo perfil ou eu faço um perfil profissional no meu Instagram? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Antes de responder essa pergunta, eu quero que você entenda uma coisa, eu vou dar aqui a minha opinião para você, tá? Mas a decisão é sua, cada um tem a sua opinião, tem gente que vai falar que é melhor de uma forma, tem gente que vai falar que é melhor de outra forma. Mas o que eu faria se eu fosse você? Bem, eu peguaria se o seu perfil for, se o seu perfil profissional tiver o mesmo nome que você, né, no caso meu nome é Mídia Busquê, eu quero um perfil profissional, Mídia Busquê, mas como empreendedora digital ou como psicanalista, eu tenho pós-graduação em psicanálise, né, no caso eu quero falar sobre psicologia e tal, eu quero lá fazer um perfil separado. Eu não faria, eu faria, usaria o meu perfil profissional, desculpe, eu usaria o meu perfil pessoal e transformaria ele no perfil profissional. Por que eu faria isso? Gente, pensa bem, você já tem aí uns mil, mil e poucos inscritos no seu perfil pessoal, não sei, às vezes até mais que isso, de quem? De pessoas que conhecem você, que conhecem o seu trabalho, que sabem o que você faz, que torcem por você, são seus amigos, sua família, pessoas que te admiram, que já te seguem. Essas pessoas vão fazer o quê? Vão pegar e vão fazer a propaganda pra você, vão fazer o teu marketing, o teu branding, elas vão te ajudar a fazer o branding, a formar o teu branding profissional. Por quê? Pensa bem, você tem lá a sua mãe, o seu pai que te segue, que te ama, que sabe que você tá trabalhando, por exemplo, com social mídia. E aí eles começam a falar, eles encontram um amigo que tá precisando, né, que tem lá o seu Instagram, precisa desenvolver, não sei, suas mídias sociais, e aí eles falam de você, falam que você é excelente, dão o seu Instagram, passam o seu Instagram pras pessoas, né? Não só eles, mas seus amigos também, que souberem que você trabalha com isso, vão fazer o quê? Indicar você pra outras pessoas. É assim que a gente começa, é assim que a gente começa crescendo, você entendeu? Então seria muito útil. Agora, de repente você me fala assim, Ai, Míndia, mas eu tenho lá no meu perfil algumas coisas que eu não sei se ficaria bem no meu profissional, eu tô mostrando lá, eu festando, bebendo, não sei o quê. Gente, todo mundo faz isso, todo mundo festa, a maioria das pessoas bebem. Não é o meu caso, mas não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum, nisso, você entendeu? A não ser que você, se você tiver alguma coisa muito, assim, escandalosa, que as pessoas não podem ficar sabendo na sua área profissional, que você faz aquilo, então, você tem que pensar em talvez excluir aquele post, né? Aquilo que você colocou ali, e de repente, se fizer, eu acho que se você fizer alguma coisa que não é muito legal, não era nem pra votar ali no Instagram, não é verdade? Mas, enfim, eu faria isso. E o caso você não use o seu nome como branding, você tem aí uma loja, aí é diferente, você tem aí uma loja com nome específico, por exemplo, sei lá, sei lá, o nome de uma loja, Zara, por exemplo, a dona da Zara chama, sei lá, Kelly, aí a Kelly é dona da Zara, aí, claro, ela vai fazer um perfil pra Zara, pra loja dela, mas se você usa o seu nome como nome profissional, eu usaria o meu perfil pessoal, né? Que é o que eu estou fazendo hoje, estou transformando o meu perfil pessoal no meu perfil profissional, porque ali eu tenho só os meus amigos, né? Pessoas que eu sei que torcem por mim, meus familiares, né? E que podem, sim, me ajudar no branding. Então, é o que eu faria. Se você tiver alguma pergunta sobre isso, pode deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo pra você. Agora, se você quiser também conhecer o meu perfil pessoal que hoje está se transformando no profissional, é simplesmente nindieobusque, arroba nindieobusque. Vai lá, conhece meu perfil, dá uma olhadinha, conhece meu dia a dia e me deixa dicas no direct, se você quiser, vai ser um prazer, eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês. É isso por hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!